mais um dia na vida de Way James Crocs no comando de mais um dia cheio de emoção e de aventura e de ação na vida de Way se você gosta de ação jogos de tiro corrida estilo GTA RPG se inscreva aí galera ativa o sininho marca todas as notificações e deixa o like aí porque aqui pipoca gameplay sempre vamos contar como foi esse dia de nosso amigo Way tudo começou quando parecia haver uma ameaça de bomba mas para isso eu precisava me disfarçar e descobrir o que tava pegando fui até a loja com toda minha beleza e ela me deu uma roupa de disfarce não mudou muita coisa mas aqui estaria com o policial a paisana para saber informações sobre a tal bomba sobre os tais atentados eu precisei ir até o lugar onde as pessoas mais falam besteira no caso isso seria no cabar cheguei disfarçadamente de polícia com cn tocando afinal de contas estava paisana disfarçar seria o melhor dos remédios aqui parei o carro aqui desci e entrei na boate afinal de contas todas as informações que você precisava estava lá fui lá para dentro desse que eu precisava fazer aqui simples e escutar a conversa afiada fica aqui disfarçando de boa enquanto as pessoas falavam as besteiras e eu ia entendendo o que eles estavam falando até que sim eu descobri alguns detalhes parecia que havia um traficante aqui na na boate é pois é estava ali pronto para vender as paradas e por cima do cara ali onde o casal estava uma massa e perguntei você que está com as paradas ele sim só eu me encontro lá fora tudo bem encontrar um cara lá fora é simples é só ir lá fora mas não não aqui o cara não estava aqui eu precisei escalar edifícios aqui para encontrar o cara é lógico o traficante manja dos paranauê sabe que tem cara de pm que não tem pois é fui enganado ele correu se fechou e chamou a galera a galera do dragão galera da serpente eu sei lá que diabo que é essa galera colorida e teletubbies da china vieram aqui com vontade com faca na mão metendo a porrada os cara violento mas o meu amigo ei não queria sujar a roupa por isso começamos a desferir porradas e facadas nos inimigos aqui sem dó e sem piedade estava pegar o traficante para saber mais informações sobre os acontecidos o cara tava ali mas de repente vazou ele correu então não tinha como pular tivemos que dar a volta pelo local e olha o que eu achei mais interessante como que pode um traficante ali ser tão esperto do início da da ação e no final ser tão burro eu não sei se ele cansou se estava atacada da da do convívio não sei mas no final das contas ele ficou ali ó parado esperando eu só cheguei três soquinhos peguei o lazarento mano pra dentro e tchau então preso com sucesso informações teríamos informações do que seria os atentados primeira parte da informação é que uma bomba estaria é em um local foi lá então averiguar mas antes disso precisava levar esse vagabundo até ela é a polícia mas aí usa capangas dele aqui vieram com vontade para cima mandando bala e tudo mais vieram com vontade mesmo vários carros vermelhos aqui com teletubbies e dirigindo mandando balas sem dó e sem piedade conseguimos aqui desfileir alguns de atirar em outros destruir alguns aí a fuga começou ação total a noite parecia não terminar muitos carros muitos tiros os pedestres passavam vazado a polícia aqui que no caso eu estava sofrendo um ataque sem ter ajudantes eu sozinho controlando um carro com cara preso no banco de trás dirigindo e atirando esse o e é fenomenal mas cara muito tenso muitos carros os caras vieram a mira parece que mudou um pouco a minha calibragem aqui estava um pouco ruim errei bastante tiro parece que o tempo de bala estava meio perdido pelo falta de tempo que eu estava treinando quer dizer eu treinando mas enfim depois de muito muitos muitos carros aqui consegui desvencilhar de alguns e prosseguir a minha fuga quando a sirene tá ligado os carros afastam mas mesmo assim a dificuldade do tráfego na continuava atrapalhar depois de muito acelerar muitos tiros muitos carros muitas mortes aqui ó eita nós os caras vim eu quase morri aqui quase matei o senhorzinho do do estacionamento de susto né porque ele tava bem protegido e aí mais um carro ali tinha mais um esse lado antes aqui ele toma um tiro ali que ele conseguiu abrir a porta e caiu lá aí o outro é dessa ali que não tinha nada a ver com a história do nada vindo ali de carro de boa lá do nada ele tomou um tiro só explodiu impressionante como o carro deles é ruim e o dos bandidos é forte impressionante chegamos próximo aonde o cara tinha que ficar entregamos o vagabundo pegamos as informações e fomos lá investigar a primeira ameaça de bomba seria aqui nesse shopping mas é claro que eu parei para tomar um refrigerante e fazer a propaganda aqui da bebida do super kick depois de fazer a propaganda e bebê o refrigerante fui ali averiguar parecia que a primeira bomba estaria aqui uma loja no shoppingzinho já tava ali lá os teletubbies esperando a lá onde tem esse cara com esse uniforme aí meu meu pode ter certeza que coisa boa não é vamos ali então chegamos na voadora saia doido menino já descer uma porrada nos cara aqui eu colocar uma bomba aqui mano no shoppingzinho a negócio deles é dominar a cidade botar pressão e mostrar quem é que manda porém nosso amigo e é bom nas porrada e resolve tudo no chute no pontapé e agora também nas algemas né o bicho agora é policial oficial olha lá o diabo o cara é forte chegou mais dois teletubbies ali vindo com vontade sangue no zói chegando no chute esse cara de verde aqui chegou tirando um ano tomou um chute aqui que rodou três vezes esse tomou um choque para ficar ligado esse nosso vaco mas não caiu o cara do verde voltou de novo mais um novo vai levantar de novo pela mãe de eu levanta não ó mais um preso com sucesso fica quietinho aí parceiro o cara verde levantou mano esse cara azul que também tá me enchendo o saco vem cá o teletubbies toma agora você fica aí demônio toma um choque também lazarento falta só você trocando de base para chutar tomou levador falta alguém falta alguém quem falta não olha só o cara se fingindo aqui ah vou te levantar e vou te algemar com carinho pronto bandidos um feito com sucesso eu estava com a bomba na mão o que que eu precisava fazer com esse negócio aqui mano simplesmente levar até o esquadrão anti-bombas que estava próximo ali da da ação nos dirigimos então até o esquadrão de bombas entregamos essa mochila que tava cheio de bomba o cara ali fazendo uma vacina e tal entendendo nada mas os carros ali entregamos então ali a bomba pronto missão cumprida vamos investigar mais uma ameaça de bomba e agora conversar com o guardinha aqui ele me disse que algum desses carros que poderia estar escondendo alguma coisa ao explosivo algo do tipo né então precisamos então verificar carro por carro olhamos que vários carros ao mesmo tempo que esses carro velho aqui tudo mais os carros novos também então fomos checando aqui os estavam trancados tinha alguém suspeito alguma coisa do tipo alguma ameaça alguma coisa brilhando uma luzinha alguém fumando alguém fudeu quer dizer então até que chegamos nesse carro que o cara vazou eita nós o cara vazou aqui pegamos a moto do cara aqui nosso amigo policial que estava ligada pronto pra gente funcionar só subir embora vamos atrás dos carros então na perseguição total o carro se mandou ali mas eu estava na cola dele observando pra onde ele ia até que então me aproximei com a minha matoca quer dizer minha não né emprestada fui chegando cada vez mais próximo do lazarento ali ele teve que desviar então eu consegui encostar e aí eu fiz o estilo peter parker é quem é que vai parar um carro assim só oi é só nosso amigo aí tinha um outro problema né tinha tirado o carro do cara mas o carro estava com uma bomba e mais uma vez lá vai o pobre arrependido meu amigo aí levar o carro pra longe para que eu exploda em segurança levei aqui pra próxima do carro do barco que quer dizer pulei na água aqui me sujei todo me molhei todo e veja só é explodiu o carrinho ali e o mais impressionante é que o barquinho nada aconteceu bem primeira ameaça com vida com sucesso quer dizer mais uma né fumas ali até o cara que parecia que estava com uma mochila estranha né vamos investigar o que que era a uns aproximado ele aqui que que ele fez saiu vazado parceiro cara que meteu os pés aqui na nós falamos na bomba e salvou os correndo fui atrás do lazarentto aqui fui seguindo ele aqui fui perseguido ele até que chegou um bom bom parte do caminho que ele parou ele parou e foi o seguinte o cronômetro da bomba estava ativado ou seja na correria ele acabou ativando a própria bomba ali tava preso no pescoço dele ali na bolsa de tirar a bolsa jogar fora não ele começou a me seguir o cara começou a seguir a festa daqui demônio fica para trás olha só o que aconteceu parceiro simplesmente o que estão pensando mesmo é cara com a bolsa nas costas de jogar fora o bandido olá é meus amigos que cambada de bandido burro uma gangue 10 cara de mais nada bem depois precisava precisarmos agora investigar os ônibus né que parecia que tinha alguém colocando é bombas nos ônibus e tinha um ônibus que havia explodido ali é com quando se nenhuma tragédia né cara de fato a polícia já chegou ali foi feito um cercado ali o caminhão de bombeiros tal ambulância e ali ó vários mortos no chão colocar uma desgrama de uma bomba dentro do ônibus e ela explodiu e acabou ali trazendo a uma tragédia né fazendo com que várias pessoas morressem ele não chegar mais próximo aqui ali está o perito ali observando o que está acontecendo ali ó tirando as conclusões dele aí ó ali e ali você vai ver logo os corpos ali que foram né as pessoas que foram mortas no processo coitados conversei com o meu brother aqui ele disse o seguinte cara você precisa é investigar os outros ônibus né então ele falou que para eu ir atrás dos outros ônibus que eu poderia usar ali a o carro de polícia dele né e pegar os lazarens muito obrigado meu filho muito obrigado bem o e então partiu então mais uma missão de tirar as bombas né lá vamos nós pegamos o carro emprestado novamente a polícia pegamos a sirene e fomos atrás das próximas ameaças nós seguimos então caminho bem logo aqui encontramos o primeiro ônibus que seria é uma possibilidade de bomba né precisávamos ali investigar ao chegar aqui nós constatamos que havia algo diferente aqui no ônibus e sim havia sim um dispositivo que poderia explodir então nós pegamos ali desarmamos com códigos aqui né e pronto fizemos isso em um em dois ônibus é em dois e partimos então para mini rodoviária onde teoricamente estariam os suspeitos colocando as bombas nos ônibus é engraçado né suspeito não é não quer dizer que seja né mas quando você chega aqui no local nessa mini rodoviária aqui e já dá de cara com os caras com a roupa do teletub ali a mulher querendo pegar um câncer aqui ó ali que você vai pensar se os bandidos aquela uniforme ali é claro que tem alguma coisa errada aqui né mas não posso acusar sem saber o cara ali olha lá olha só olha só a lá mano o cara mexendo ali e do nada para ser se liga do nada do neida como diz nem o cara vem aqui aqui ó me dá uma cotovelada cara por maldade sair isso foi covardia das braba mas tudo bem vamos atrás dos lazarenta e eles fogem mas eu entendo que os bandidos fogem para parar logo ali ela o meu filho então toma voadora os cara não sabe nem fugir aí começa a estancar o porradeiro de novo dessa vez vem vários vários teletubus ali ó e olha que legal isso aqui mano ó a porta tá com defeito quer fechar não pegar os cara que os bandidos toma toma juntou geral que juntou geral que juntou geral ao café ao choque zinho aqui para você ficar mais esperto toma chute na cara e aí ó vamos destruir um por um aqui acabando com os bandidos vão fazer de novo não do carro que essa porta também está com defeito ó a esse é bom demais satisfatório satisfatório tome 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 o cara é forte tá porra de eles tanto poderes tanto que violência esse chute aí mano é um famoso estraga-bolas tomou choque ali falta só mais um vai acabar o grandão vai levantar ó escuta o que eu tô falando olá sabia não tava morto não tá fingindo o peixe agora sim e pronto esse foi o dia do ei parceiros muita coisa aconteceu espero que vocês tenham gostado no próximo episódio trago mais momentos aqui da vida de polícia oficial aqui sem ser infiltrado nosso amigo ei muitas coisas vão acontecer ainda nessa expansão tamo junto é nós é crocs games fui vamos lá Obrigado.